Auxílio para os necessitados 1863, o fim do ano agora se aproximava e ao rematar as contas, era meu desejo sincero fazer mais uma vez o que podia para enviar auxílio aos trabalhadores do Evangelho que estavam em necessidade. Portanto, passei pela lista escrevendo ao lado dos nomes daqueles a quem eu ainda não havia enviado oferta. Qual montante parecia conveniente enviar e descobri tais quantias foram somadas. O total era de 476 libras mas tudo que eu tinha eram em mãos 280 libras assim sendo, preenchi um cheque de 880 libras embora tenha de bom grado, ou teria também, enviado 476 libras. Contudo, senti-me grato ao mesmo tempo por ter a quantia disponível para esses irmãos tendo feito o cheque como a última ocupação do dia chegou então o momento habitual de oração pelas muitas coisas que eu diariamente levo diante de Deus por sua ajuda. Então novamente coloquei em sua presença o caso desses pregadores do Evangelho e supliquei ao Senhor que se agradasse de concederme uma grande soma para eles embora faltassem três dias para o fechamento do nosso ano. feito isso fui para casa em torno das nove horas da noite e descobri que tinha chegado de uma longa distância valor de 100 libras para missões com 100 libras restantes à minha disposição e 5 libras para mim peguei o total de 200 libras para missões e assim também completei a 480 libras que eu tinha para suprir aquilo que desejava enviar era o meu desejo porque pela soma eram 476 e eu tinha 480 libras para suprir o desejo dos missionários aqueles que conhecem a bem-aventurança de realmente confiar em Deus e receber dele auxílio como nesse caso em resposta à oração poderão entrar no deleite espiritual que tive ao receber tal doação em que tanto a resposta à oração foi concedida quanto com ela o grande deleite de alegrar o coração de muitos servos devotos de Cristo o desejo do coração determinado a ajudar no trabalho missionário na China 30 de dezembro de 1869 de Yorkshire 50 libras recebi também mil libras hoje para a obra do Senhor na China sobre essa doação deve ser especialmente observado que durante meses fora meu desejo sincero fazer mais do que nunca pela obra missionária na China e eu já havia dado os passos para executar tal desejo quando uma doação de mil libras chegou às minhas mãos essa preciosa resposta a oração por recursos deveria ser um encorajamento especial a todos que estão envolvidos na obra do Senhor e que necessitam de meios para realizá-la da resposta da prova novamente que se nossa obra é a obra de Deus e se o morramos ao esperarmos nele e olharmos para ele para obter os recursos ele certamente em seu próprio tempo enviá-los a a alegria por respostas a oração a alegria que as respostas a oração nos propicia não pode ser descrito e o incentivo que fornece a vida espiritual é extremamente grandioso desejo a todos os meus leitores cristãos a experiência de tal felicidade se você de fato crê no Senhor Jesus Cristo para a salvação da sua alma se caminha de modo íntegro e não estima a iniquidade em seu coração se você continua a esperar pacientemente e crendo em Deus então as respostas certamente serão concedidas as suas orações você pode não ser chamado a servir ao Senhor da forma como o escritor o faz e portanto pode nunca ter respostas a oração concernente aquilo que aqui é registrado mas em suas vidas circunstâncias sua família seus negócios sua profissão seu ministério na igreja seu trabalho para o Senhor etc você poderá ter respostas tão distintas como qualquer uma aqui registrada a grande necessidade de ser salvo pela fé em Cristo Jesus caso isto entretanto seja lido por qualquer um que não seja crente no Senhor Jesus mas que está prosseguindo na leviandade ou autojustificação de seu coração não renovado eu então suplicaria a tal pessoa seriamente acima de tudo que se reconcilie com Deus pela fé no Senhor Jesus você é pecador e como tal merece punição caso não perceba isso peça a Deus que mostra você que essa seja agora sua primeira e principal oração peça a Deus também que o elucide não meramente com relação a seu estado por natureza não em especial isso mas em especial que revele o Senhor Jesus a seu coração Deus enviou seu filho para que ele carregasse a punição e dê vida a nós pecadores culpados Deus aceita a obediência e os sofrimentos do Senhor Jesus no lugar daqueles que dele dependem para a salvação da alma deles e no momento em que um pecador crer no Senhor Jesus ele recebe o perdão de todos os seus pecados quando assim ele é reconciliado com Deus pela fé no Senhor Jesus e obtém o perdão de seus pecados tenha ousadia para entrar na presença de Deus para expor seus pedidos a ele e quanto mais o pecador é capacitado a perceber que seus pecados estão perdoados e que Deus por amor a Cristo muito se agrada daqueles que nele creem mais preparado estará para se aproximar de seu Pai Celestial com todas as suas necessidades tanto tempo e tantos temporais quantos espirituais para que ele possa suprir na sua vida mas enquanto a percepção de pecados não perdoados permanecer seremos mantidos distantes de Deus especialmente a respeito da oração portanto caro meu amigo se você é um pecador não perdoado que sua primeira e principal oração seja que Deus se agrade de revelar o Senhor Jesus seu filho amado a seu coração uma resposta dupla 25 de julho de 1865 da vizinhança cavaleiro cristão a quem eu nunca vi e que está engajado em um grande negócio em Londres tinha enviado várias vezes antes uma quantia semelhante um dia ou dois antes de receber essa última gentil doação pedi ao Senhor que ele se agradasse de influenciar o coração desse doador auxiliar-me novamente o que eu nunca fizera antes com relação a ele e assim tive a resposta dupla a oração em que não apenas o dinheiro veio mas veio dele meu amigo que está ouvindo este áudio saberá qual é o significado na carta do doador quando escreveu creio que é por meio do agir do Senhor em mim que eu envio a você um cheque em verdade foi o Senhor que agiu nesse cavaleiro para enviar-me tal quantia talvez você que está me ouvindo possa pensar que ao admitir o recebimento dessa doação eu tenha escrito ao doador o aque aquele a que declarei não o fiz minha razão para não fazer isso foi para que ele não considerasse que eu passava por necessidade específica e pudesse ter sido influenciado a enviar uma carta mais e verdadeiramente conhecer o Senhor eu realmente apoiar-se nele e somente nele não há necessidade de dar sugestões direta ou indiretamente pelas quais indivíduos possam ser induzidos a ajudar eu poderia ter escrito ao doador que preciso de uma quantia considerável dia após dia o que era de fato o caso para as despesas vigentes referentes a vários itens da instituição e poderia ter contado a ele naquele momento que ainda necessitava de 20 mil libras para ser capaz de pagar todas as despesas relacionadas a ampliação prevista da obra do orfanato mas minha prática é nunca fazer menção a nenhuma dessas coisas em minha correspondência com os doadores quando o relatório é publicado todos podem ver daqueles que desejam verificar como as questões se colocam e assim deixo tudo nas mãos de Deus para que fale em nosso favor ao coração de seus mordomos e isso ele faz verdadeiramente Deus não nos deixa em uma sala de espera cristãos e negócios primeiro de janeiro de 1869 da escócia recebemos 50 libras para missões 25 libras para a circulação das santas escrituras e 25 libras para a circulação de panfletos recebemos também de uma distância considerável 10 libras para esses objetivos com mais 10 libras para os órfãos sobre essa última doação faço algumas observações logo no começo do ano em 1868 um comerciante cristão escreveu me pedindo conselho para assuntos em seus negócios particularmente difíceis sua carta demonstrou que ele tinha o desejo de andar nos caminhos do senhor e exercer seus negócios para a glória de deus mas as suas circunstâncias tinham caráter altamente tentador e portanto escrevi a que ele viesse a bristol para que eu pudesse aconselhá-lo assim aquele homem empreendeu a longa jornada e tive uma reunião com ele por meio da qual vi sua posição sobremaneira tentadora nos negócios conversei com ele e dei-lhe o seguinte conselho que ele deveria dia após dia expressamente com esse propósito retirar-se com sua esposa cristã para que unidos pudessem expor suas dificuldades nos negócios diante de Deus em oração e se possível fazer isso duas vezes ao dia que ele deveria buscar respostas às suas orações e esperar que Deus o auxiliasse que ele deveria evitar todos os embustes comerciais tal como expor como liquidação dois ou três artigos que estão na verdade marcados com preço abaixo do custo com o objetivo de atrair clientes por serem próprios a um discípulo do Senhor Jesus utilizar tais artifícios se ele assim agisse não poderia contar com a benção de Deus aconselhei-o ainda a esperar a parte de seus lucros semana por semana uma certa parcela para a obra de Deus independentemente de seu rendimento ser muito ou pouco e investir tal rendimento fielmente para o Senhor finalmente pedi-lhe que ele me informasse mês após mês como o Senhor vinha lidando com ele você que está me ouvindo pode ser que fascinado por saber que desde então o Senhor agradou-se de prosperar os negócios desse caro irmão cristão de modo que seus lucros a partir de 1º de março de 1868 até 1º de março de 1869 foram de 9.138 libras 13 xelins e 5 pence enquanto no mesmo período do ano anterior foram apenas 6.609 libras 18 xelins e 3 pence logo 2.528 libras 15 xelins e 2 pence a mais do que o ano anterior quando ele me enviou a doação referida acima ele também escreveu que fora possível separar para a obra de Deus ou as necessidades dos pobres 123 libras 13 xelins e 3 pence durante o ano que passou alonguei-me tão detalhadamente nesse caso pois comerciantes cristãos podem ser beneficiados por isso avivamento nos orfanatos ao fornecer as estatísticas do ano anterior 1871 a 1872 já me referi a grande benção espiritual que o senhor se agradou de conceder a obra com os órfãos ao fim daquele ano e início deste no entanto como esse é o assunto profundamente importante vou de certa forma complementá-lo e nele me aprofundar aqui foi afirmado antes que a condição espiritual dos órfãos geralmente nos causava grande pesar de coração porque havia pouquíssimos comparativamente entre eles que estavam convictos sobre suas almas e repousando na unção do senhor Jesus para a salvação esse nosso pesar nos levou a estabelecer para toda a equipe de assistentes diretoras e professores que buscassem sinceramente a benção do senhor para a alma das crianças isso foi feito em nossas reuniões de oração e tem um motivo para crer também em secreto em resposta às nossas orações em secreto e em reuniões no último ano de 1872 houve como resultado muito mais conversões do que antes entre os órfãos em 8 de janeiro de 1872 o senhor começou a agir entre eles e tal ação permaneceu em certo grau posteriormente no novo orfanato o número 3 mostrou-se em menor grau até que o senhor se agradou de repousar fortemente sua mão sobre essa casa por meio da varíola e desde então o espírito santo foi sentido também naquela casa particularmente em uma área ao fim de julho de 1872 recebi os depoimentos de todas as diretoras e professoras das cinco casas que reportaram a mim que após cuidadosa observação e conversa tinham boa razão para crer que 729 dos órfãos sob os nossos cuidados criam no senhor Jesus esse número de órfãos cristãos é seguramente o maior que já tivemos pelo qual adoramos e louvamos o senhor assim desta forma veja como Deus anulou o grande julgamento suscitado pela varíola e o transformou em uma grande benção veja também como após um estado tão decaído comparativamente que nos levou a oração oração sincera o espírito santo foi mais manifesto que nunca agindo desta forma as turnês missionárias de George Miller no ano de 1875 aos 70 anos George Miller foi levado a iniciar viagens missionárias e durante 20 anos subsequentes pregou a mar de 3 milhões de pessoas em 42 países do mundo em 8 de agosto de 1882 diz Miller começamos nossa turnê missionária o primeiro lugar em que preguei foi Velmont onde falei em público quatro vezes de Velmont fomos passando por Calais e Bruxelas a Düsselford no Reno onde havia pregado muitas vezes há seis anos durante essa visita falei em público oito vezes com relação a minha estada em Düsselford para o encorajamento do meu amigo ou meu irmão relato a seguinte circunstância durante minha visita a essa cidade no ano de 1876 certo dia um piedoso missionário local veio até mim grandemente angustiado porque tinha seis filhos por cuja conversão vinha orando há muitos anos contudo eles permaneciam despreocupados com suas almas e o pai desejava que eu lhe dissesse o que fazer minha resposta foi continue a orar por seus filhos e espere uma resposta a sua oração e você terá pelo que louvar a Deus agora quando após seis anos eu estive novamente na mesma cidade esse caro homem veio até mim e disse que estava surpreso por não ter indícios diante de si do que fazer e que tinha decidido aceitar meu conselho e mais sinceramente que nunca se entregar a oração dois meses após nos encontrarmos cinco de seus filhos foram convertidos dentro de oito dias e agora há seis anos andam nos caminhos do Senhor e ele tinha esperança de que o sexto filho também estava começando a preocupar-se com sua condição diante de Deus que você meu amado irmão minha amada irmã você que é cristão seja encorajado por isso caso suas orações não sejam imediatamente respondidas em vez de deixar de orar esperem Deus mais sincera e perseverantemente aguardando respostas às suas petições Deus 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 Amém.